Aleluia O Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas E será o fim escanto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E te Em puros lábios O que o Deus Tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me E como dizer não Para o teu chamado Se me deixa o santo Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Alguém deseja Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar E eis-me Oh Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deixe Me revestiste de um som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória A glória é tua A glória é tua Tua é demais, meu Deus Toda essa luz É pra tua glória É pra tua glória É pra tua glória Geração eleita Jesus Sacerdócio real de santo Oh, diga Povo exclusivo de Deus Pes nejo Levante a mão озможно As nós são santos Geração eleita Gente princípio Sacerdócio Real Estão disponível Povo, nós conhecemos de Deus Vai, vai Nossa, santa, santa, santa Diga Estão disponível Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo, Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui Eu estou aqui pra Ti Como dizem não Para o Teu chamado Se me deixe, estou Para ser usado Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra Tua glória A glória é Tua da Tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre eu dei Pelos séculos e séculos A glória é Tua, Tua Não importa o qual o Tua eu sou A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua É Tua, 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 Tua Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória A glória é Tua Somente pra Tua glória Somente para Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Como dizeminde Durante as essências Muitas vezes planejei Em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei As minhas redes para trás Mas não me conformei E decidi tentar o pouco mais Me responde aí Como alguém que já tentou Todas as possibilidades Ainda não desanimou E nem deixa a fé morrer Isso é um mistério Que só o céu sabe responder Sabe o que é? É que há um renovo Para cada dia Uma misericórdia A cada mãe Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a tua graça E é por isso E é por isso Que me abraça E me abraça O segredo de eu não parar É a tua graça Levante as mãos Levante as mãos E diga Eu sei 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 E esse é o segredo Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E por isso Eu ainda estou de pé Embora o Deus tem hoje Esteja se desgasta Em meu interior Eu estou sendo renovado 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 Isso daqui é a resposta Para todas as vezes que você disse Senhor, é a última vez que eu tento E quando menos esperou Já estava insistindo de novo Acreditando de novo Já aconteceu isso? Por que? Nem você sabe Por que é que você não parou Já que tinha todos os motivos Aí Deus está falando É que o seu interior Está sendo renovado Quando, Valesca? Quando? Dia após dia Dia após dia Dia após dia Hoje Ele te renova Amanhã Ele te renova Semana que vem Ele te renova Ano que vem Ele vai continuar te renovando Olhe pra alguém que sai do seu lado e diga Você não vai parar Não é porque você é bom o suficiente Diga, mas é porque Ele te renova Ele te renova E quando você pensar que está fraco O poder dEle Se aperfeiçoa na tua fraqueza Diga ao fraco Eu sou forte A Bíblia diz que Deus dá força alcançado Não, não, você não entendeu Deus dá força alcançado Deus dá força alcançado Deus dá força alcançado Eu não sei como é que você chegou aqui Mas o Deus que veio Hoje é que Ele veio pra te renovar Ele está dizendo Deus dá força alcançado Oh, receba vigor Receba uma enjação de ânimo E é por isso Que eu ainda estou te ver Que for o meu interior Está aí o segredo Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Eu estou sendo moins sagrada Oh, receba Ger pareil Hoje é o착any aim Você está brincando É isso Eu também estou Eu estou Eu estou Bem Povo de terra Quem tem o alto não é Jesus aqui Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma Insista, se anima É desse jeito, não é, que acontece? Em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a Ele quem está contigo na pele de acalma Insista, se anima São dias Ah, eu queria que você levantasse a tua mão no terceiro andar, vai Mas eu venha Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando O resto é detalhe Levanta a tua voz Tá indo aos foquinhos, mas você... O que eu venci, não sei suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Alguém aí sente o cuidado desse Deus? Você sente o cuidado desse Deus? Diga lá Mas eu pensei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é, maior a vitória Mas eu te dou uma notícia Mas eu te dou uma notícia Quem quer receber essa nota Levanta a mão pra receber, pra receber Segura tua mão lá em cima Segura tua mão lá em cima Que eu vou liberar, hein Segura a mão lá em cima Ei Quanto maior for essa guerra Segura a mão, segura a mão Maior a vitória será Diga lá Eu tô cuidando 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 Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é vencedor Mas fique sabendo Que durante esses dias Eu podia lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô cuidando Hoje é o dia Você vai ter que ser forte Muito mais que ontem Hoje está mais pesado E agora eu vou mais longe Talvez essa seja a guerra mais intensa Que você vai guerrear Hoje é o dia Não vai ter trégua alguma E nem exceção Nessa guerra não tem pausa na adoração Hoje a sua alma vai ser sua voz Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu adora Deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente É o general aqui E eu quero ver quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje tu não luta Hoje não tem armas não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí cê canta hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Vai A estratégia não é sua Então levanta E vai Já preparei capacita E não tenhas medo Não Nessa guerra você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há quem possa resistir O som de um adorador Não tem gigante Não tem gigante Que impeça Agir do teu Senhor Viverás O extraordinário Que eu preparei A estratégia O filho já te tem Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu adora Deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente O general aqui Eu quero ver quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje toda luta Hoje não tem armas Não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí cê canta hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Então vai A estratégia não é sua Então levanta e vai Já preparei capacidade Não tenhas medo não Nessa guerra você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há quem possa resistir O som do adorador Não tem gigante Que impeça o agir do teu Senhor Viverás O extraordinário Que eu preparei A estratégia Filho Eu já te dei Eu já te entreguei Eu já te entreguei Eu já te entreguei A estratégia é adorar Mesmo ferido tem que adorar E quando você pensar Que é seu último suspiro Eu sopro vida Te levanto Oh meu filho A estratégia é adorar Mesmo ferido tem que adorar E quando você pensar Que é seu último suspiro Eu sopro vida Te levanto Oh meu filho Vá A estratégia não é sua Então levanta e vai Já preparei capacidade Não tenhas medo não Nessa guerra você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há quem possa resistir Um sonho Adorador Não tem gigante Que impeça o agir do teu Senhor Viverás O extraordinário Que eu preparei A estratégia Filho Eu já te dei Já te entreguei Já te entreguei Somente vai Somente vai Somente vai Eu tenho um Pai Eu tenho um Pai Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só Te ouvir falar Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo Confidente O Pai Que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecendo Como Yeshua O pão da vida Jeová Fá Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua Acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo Amigo Confidente O Pai Que sempre sabe Te aconselhar Mais conhecido Mais conhecido Como Yeshua O pão da vida Jeová Fá Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua Acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia Na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Diga Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Não é sobre religião Então chame por Ele Chame por Ele E se precisar É só a chama Não é sobre religião Eu quero intimidade Eu sou teu Pai É só a chama Eu sou teu Pai É só a chama Vai, 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 vai Eu sou teu Pai É só a chama Eu sou teu Pai Eu sou teu Pai É só a chama É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu Pai 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 Passe os céus Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve Não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvir a voz de Deus bradar Dizendo, filho, espere um pouco E agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a palavra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha, que não tarda Mas sempre chega na hora exata Ele não aumenta Ele não aumenta Ele não aumenta, não se arrepende Pois ele zela por sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda outra Que ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a palavra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele nunca ouve e não haverá Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá Quem começou a falar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Que é mais fiel que ele nunca ouve e não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve e não haverá E jamais haverá Eu não verá Mas é mais fiel que ele nunca ouve e não haverá Porque é mais fiel que ele nunca ouve e não haverá Eu não vou sair daqui Encontrei o meu lugar Eu desejo é te servir Todos os dias da vida Faz em mim o teu altar Nada é mais importante Não há nada que eu queira mais Traz o céu Se não quiser faz a terra subir Com tua glória envolve-me Peça pra Ele, vai Sopra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflamar esse lugar E quem deseja Pode levantar a voz e clamar Oh 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 Jesus Nada é mais importante Não há nada que eu queira mais Traz o céu Se não quiser Se não quiser faz a terra subir Com tua glória envolve-me Oh Peça pra Ele Envolve-me 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 Sobra o teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Espírito Agora Ah Estilo, sopra, sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar, Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Estilo, peça com chuva Inflama a minha alma Com Tua chama Vem derrubar Fogo no altar Não se abargará Inflama Com a chama Com a chama Vem derrubar Fogo no altar Não se abargará Diga Sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Santo Espírito de Deus Vem com fogo batizar Inflama Com a chama Sopra, sopra Sopra o Teu vento aqui Toma todo esse lugar Vem, vem, vem E vem Inflama 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 Saiba Saiba que Ele também é interessado Em lhe batizar com fogo Inflamar você Fazer uma tocha viva Nas mãos Dele Então se arde Então se arde esse desejo No Teu coração Aonde você estiver agora Levante as Suas mãos O mais alto que você puder Arranque lá da Tua alma E diga E vem Inflama E vem Inflama Todo esse lugar Olha cá lá embaixo Olha lá E vem Inflama Isso vai, vai, vai Clame Todo esse lugar Oh, 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 oh E vem Inflama Todo esse lugar Vai, pede E vem Inflama 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 E vem Inflama Todo esse lugar Mais uma vez Inflama Inflama Todo esse lugar Aleluia Glória a Deus Quantos ainda esperam por esse grande dia? Glória a Deus Por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia A minha alma seia por esse grande dia Luas de ouro Por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Vou poder te abraçar Quem vai? Quem vai? A gente vai te ganhar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia Diga O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E o quê? O encontro do noivo com a igreja E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia 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 A Bíblia diz que o Espírito e a noite dizem Vem O Espírito e a noiva Dizem vem É o momento mais aguardado pela igreja Só que enquanto ele não vem Nós queremos um verdadeiro avivamento Eu faço parte dessa geração Se você faz parte Levante a mão Levante a mão e diga Somos a geração Que espera a sua volta A fé da glória Somos a geração Que busca Que busca a sua face E te adora Somos a geração Do arrebatamento Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento Quem deseja? E traz o avivamento Ele nos abraçando Oh, 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 oh Levante a mão, levante a mão Me diga Encontro com o amor No pão e o rejeição Será tão lindo Aleluia E animação Adoraremos Será tão lindo Aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia É só quem vai E ali nosso adoraremos será tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nosso adoraremos será tão lindo, aleluia Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia E ali nosso adoraremos será tão lindo, aleluia Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu vou Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou Eu vou Eu vou Oh Deus Encontro do noivo Eu vou 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 Aleluia Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza, mostra a ele que está contigo na beleza Seja calma, insista, se anima, são dias pra lutar Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir, pode ir que eu vou cuidar 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 Sabe por que, mesmo sem forças, você ainda lutou? Sabe por que, mesmo chorando, um sorriso estampou? Sabe por que, te machucaram, mas você perdoou? Sabe por que, quis tudo abandonar, mas não abandonou? É que eu te sustento, eu não te deixo Eu te convenço, pra você não se perder E quando você chora, vou recolhendo Todas as lágrimas, pra interceder ao pai por você Eu me deixei, tô filho por você E pode acontecer de tudo dar errado Alguém que você tanto ama ter te abandonado E o coração quebrado, choro entalado Querendo desabafo E é bem nessa hora que incontrolávelmente vai querer chorar Mas vai se lembrar que ainda existe alguém que pode te escutar E eu vou estar lá Te consolando, te convidando para o encontro Enxugando os prantos Filho, entenda quem está falando É o Espírito Santo Estou te consolando Te convidando para o encontro Enxugando tanto pranto Filho, entenda quem está falando É o Espírito Santo Eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Pra você não se perder E quando você chora Estou recolhendo Todas as suas lágrimas Pra interceder ao pai por você Eu me deixei Estou recolhendo Estou recolhendo Por você Glória a Jesus Sabe de uma coisa? O Espírito Santo nunca vai nos deixar Se aquela prova disso Ele está aqui agora por causa de mim E por causa de você E quando nós vamos nos buscar É Ele quem vai nos levar É o Espírito Santo É o Espírito Santo Melhor amigo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o Seu povo Espírito Santo Batizando com fogo Espírito Santo É o melhor amigo Espírito Santo Traz avivamento Espírito Santo Envolve o Seu povo Espírito Santo Espírito Santo Envolve o Seu povo Espírito Santo Espírito Santo Eu te sustento Eu te sustento Eu não te deixo Eu te convenço Eu te convenço Pra você não se perder E por você não se perder Ele está recolhendo lágrimas aqui agora Ele está recolhendo lágrimas Intercedendo ao Pai Quem pode dizer obrigado é o Espírito Santo de Deus Obrigada Por enxugar as nossas lágrimas Por interceder Eu sei que foi a Tua mão A Tua mão que nos trouxe aqui Obrigada Obrigada Espírito Santo